Hoje nós vamos conhecer um inventário chinês, tem eu acho que perto aí de 10 milhões de reais em skins de CS. Só pelo nível das artworks desse inventário, eu acho que vocês já vão entender mais ou menos do que se trata. É uma coleção de skins raras, geralmente com algo ali que é muito valioso na skin, seja aí pattern ou adesivos ou o conjunto dos dois. Eu já conheci esse colecionador há algum tempo porque ele me perguntou mais de uma vez a respeito da minha Karambit 442, aquela que tinha o cantinho dourado aí e eu vendi por 95 mil dólares e ele perguntou porque eu acho que ele queria comprar uma dessa. Inclusive depois que ele comprou, ele fez até uma arte aqui no perfil dele, da 442, escondendo ali o cantinho dourado. E bom, hoje eu vou mostrar o inventário do White, esse colecionador da China que investiu mais e mais durante os últimos meses aí em skins CS. E esse é um colecionador bem novo, tá? Ele não tá aí há muito tempo nessa cena, mas assim, as skins desse cara, meu Deus do céu. Bom, vamos clicar e conferir o inventário dele. Eu acho que vocês gostam quando eu encontro alguns inventários muito recheados aí, geralmente de colecionadores gringos, que geralmente são chineses. E ó, eu prometo pra vocês que esse inventário não vai decepcionar. Bom, não tenho certeza o valor final, então vamos tentar precificar os itens desse colecionador, porque os crafts aqui é que vão pesar, tá? Realmente ele tem muitos crafts que valem muita grana, mas ó, começamos aqui, vamos tentar entender já. Ele comprou um monte de Eagle Point Swing na baixa aí, basicamente ele pagou aí um pouco mais barato. Mas o primeiro item aqui que eu já quero inspecionar é essa insana Skeleton Blue Jam Pattern 456. Esse daqui é o segundo melhor pattern pra Nomad, não é o primeiro, o primeiro é o 403. E essa daqui já tem uma parte maior manchada de dourado. Mas de qualquer forma, é uma faca Blue Jam muito insana e não vai pensando que custa pouco não, tá? Essa faca aqui, por ter um float minimal air, penso eu que pode chegar perto de 100 mil dólares. Talvez os 80, o Kadol, por exemplo, realmente, mano, é muito valioso aí Skeleton Blue Jam. Essa daqui tem um float bem baixinho. E pô, esse colecionador antes tava com uma 442, que eu acho que ele vendeu. Então, basicamente, ele só trocou, não foi um downgrade muito grande. Ele pegou, tipo assim, o segundo melhor pattern de Skeleton. É bonito, velho, o bagulho é bonito, eu gostei. Bom, nessa primeira página aqui, né, com as skins mais recentes, tem três skins on kimono. Eu acho que ele pegou algumas skins on kimono vermelhas. Vocês podem perceber que tem bastante vermelho. Na realidade, ele pegou três skins on kimono com o mesmo pattern, né, 952. Bom, sei lá o que esse cara tá bolando, só sei que a próxima skin vai bugar demais. Se liga nesse item aqui. Esse colecionador está com uma das duas AWP Gangneers com quatro titans holográficos que existem aí no mundo. Veio parar na aventura dele há pouco tempo, acredito que ele comprou. E, na moral, esse colecionador tá com muita grana. Aqui nós estamos falando de uma skin que custa mais de um milhão e meio de reais. Pelo menos um milhão e meio, cara. 300k doll seria o mínimo aí do mercado dessa skin hoje em dia e é muito insana. É basicamente uma AWP Gangne com float muito baixo, 0.00. Só isso aqui já é um item muito desejado, né, custa perto aí de 15 mil dólares. Mas cada um desses titans holográficos valendo 80 mil dólares. Então nós temos aí 320 mil dólares recém aplicados, né, em adesivos. E uma skin muito bela, a AWP mais bela do CS com float muito baixo entre os menores do mundo. É uma combinação muito insana. Essa skin vendeu, mais ou menos um ano atrás, tá, a 250 mil dólares. Se eu não tô enganado, foi exatamente esse valor quando o titan valia um pouco menos. Indo pra segunda parte do inventário dos colecionadores, a gente começa logo com essa Fire Serpent insana. Que é um craft único no mundo, três titans e um iBuy Power. Digamos que tem dois estilos de crafts Fire Ice hypados demais, tá. Mas esse aqui é mais hypado na China, né, que é o três titans e um iBuy Power. Se a gente tivesse só um iBuy Power e um titan, já seria Fire Ice, né. Isso aqui é tipo um nível, mano, que as pessoas no passado aí colavam muitos adesivos mesmo e viram Fire Ice. Mas é mais, sei lá, um flex hoje em dia, né. Porque a Fire Serpent, esse craft Fire Ice, eu acho que não fica tão bela assim. Mas de qualquer forma, o colecionador certo vai pagar um preço muito alto. Uma ice aí de 100 mil dólares por essa skin aqui. Detalhe que ela é Factor New Stat Trek. Então, daqui ajuda bastante. No inspect, eu acho que ficou até um pouco mais bonita do que in-game. Talvez uma certa luva ali, um kit melhor do que a Vice ficaria mais top. Continuando, tem muito item no inventário desse colecionador. Nessa página 2 tem uma Kingsnake Factor New, uma luva que eu estou pensando, talvez, em comprar. Sei lá, eu acho que ela tem o seu charme. Olha como é que a Fire Serpent, por exemplo, dele já ficou mais legal aqui em Snake. E as Blue Jams também, eu acho que elas ficam muito iradas com essa luva. Eu estou pensando se eu vender a minha Pandora, pegar uma dessa. Sei lá, acho muito massa. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Ele tem nessa página aqui também uma Experiment e uma Slingshot. E ele vai ter aqui a K-Headline com 4 iBuy Powers holográficos. A calendária do CS com float muito bom, 0.10. Basicamente, o float mínimo que dá para dropar uma K-Headline é 0.10. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, essa daqui é para aqueles que gostam da skin sem o stat track, né? A skin ali só com os adesivos bem clean e um float basicamente mínimo. O valor dessa skin hoje em dia é mais ou menos 50 mil dólares, tá? Uma margem de erro aí. Mas assim, eu não gostei tendo dela no CS2. No CSGO ela era lendária. Hoje em dia, eu acho que tem muitas a casa no CS, tá ligado? Então, é uma competição mais complicada nos dias de hoje. Mas essa é uma skin que não deixa de ser lendária. E bom, ele tem aqui uma Karambit Fire Ice. E eu, particularmente, não gostei tanto no CS2. Mas a ideia é ver todas as skins aqui do inventário dos colecionadores e tentar chegar aí no preço. Ó, é uma faca linda, cara. Não vou negar, ela tá bem conservada, o corner bem limpinho, float baixo. Para terminar essa página 2, tem uma Butterfly Emerald aqui. É uma faca linda, né, mano? É uma faca linda. Eu nunca tive uma Butterfly Emerald, mas confesso que esse kit aqui, que eu acabei de montar, que são as skins dele aí, tá sensacional, cara. Olha isso, nossa, dá um ligue. É um kit high tier, né? É um kit aí que tá na casa de 100 mil reais. E ficou muito insano, mano. Gostei, na moral. Olha isso, sensacional. Continuando, tem umas páginas aqui que não interessam muito a gente. E aí, chegamos em mais umas skins. Ele tem uma Vice Factor New. Cara, a Vice, hoje em dia, ela tá muito famosa, né? Na moral. Ele tem também uma Butterfly Safira, float bom. É uma faca que faz muito sucesso, né? Sempre fez muito sucesso a Butterfly Safira, né, mano? Na moral. Eu acho que a Safira é a mais legal, assim, realmente. E é, tipo assim, lendária, né, mano? Aí ele tem nessa página, junto com a Safira, essa M4 Guardian. Que tem três Titans holográficos. E um é by Power holográfico, aquele estilo de Crash Lafayre Ice, né? Ele tem, logo depois, uma K-Vulcan, Start Track Factor New. Com quatro Titans holográficos. Float muito bom aí. 0.01 skin de AK lendária. Inclusive, eu diria que essa Vulcan é uma peça do inventário dele que esse colecionador gosta muito. Ela tá exposta aqui nessa artwork. E o inventário dele é bem representado pelo Titan, pelo I by Power. Por uma junção dos dois ao mesmo tempo, né? E algumas skins Fire e Ice. Eu achei o inventário maneiríssimo. Do ladinho da Vulcan tá essa Raul. E é uma skin lendária. O float dela é 0.002. Tipo assim, pra um colecionador que aprecia o I by Power, esse craft por muito tempo foi muito lendário. Ele não vale tanto quanto a Vulcan que a gente acabou de ver. Mas é um craft muito insano e o float dessa Raul tá muito baixo, mano. Eu acho que essa daqui foi por muito tempo uma skin não compreendida, né? Porque tem gente que fala que o I by Power na frente de uma skin vermelha some. Mas tem gente que paga muita grana pra ter uma skin dessa aqui, tá? Eu não tenho certeza do valor dela, mas todas essas skins assim desse cara chegam perto aí de 200 mil dólares, tá? Eu diria que essa daqui não tá muito longe desse valor, não. Essa página aqui tá forte, cara. Mais de 2 milhões de reais em skins aqui. Tá maluco, velho. E aí ele tem aqui nessa página uma Quinson Kimono Max Head. Um float baixinho. Esse colecionador sabe as coisas que ele compra, velho. Na moral, olha essa luva aqui, o tanto de vermelho. Pensaram que tinha acabado? Tá acabando, mas tem ainda um M9 Ruby aqui. Que, olha, com essa luva aqui, mano. Eu acho que é o kit vermelho mais apelão do CS. Na moral, tá? M9 Ruby. Quinson Kimono. Acho que só perde, talvez, pra uma carambite rubi com um corner perfeito ou uma butterfly. E esse inventário é bem Fire Ice, né? Você vê. Ele tem um kit que é totalmente Fire. Ele tem um kit que é 100% Ice. Que fica, tipo assim, sensacional. Olha essa luva com essa WP aqui, mano. Eu achei isso daqui a combinação do ano, na moral, velho. Ficou muito bom, mano. Olha isso, se liga. Tá doido, velho. O contraste da luva com o scope da Alpa. Acho que ficou muito bom. E aí uma Blue Jam pra combinar. E você percebe aqui que, logo pelos itens em destaque, mano. Um colecionador tem um bom gosto. E umas skins, assim, muito insanas. Eu sou muito curioso. E eu já acompanho esse colecionador há algum tempo. Inclusive, eu tava olhando as skins que ele já teve. Então, assim, dá pra gente ir fuçando aqui as skins que passaram o inventário dele já. E a gente entende que é um inventário que passa só skin insana, velho. Essa Vulcan, né? Não preciso nem ficar falando muito dela. Dá até um dó de olhar. Eu não me engano, ele tentou comprar a minha Vulcan também, esse colecionador. Nossa, antes de pegar a Vulcan com 4 Titans, ele pegou com 4 Reasons. Meio estranha essa skin. Ele teve também com 4 Dignitas, a Vulcan. Nossa! É verdade. Esse colecionador teve já 661, 4 Titans. Aqui é forte, hein? Passou já pelo inventário dele uma AK 661 com 4 Titans. Só que um float field tested. Se ela tivesse o float minimal wear, teria um skin de hoje mais ou menos uns 500 mil dólares. Por ser field tested, eu acho que uns 350, 400 mil dólares, velho. Sei lá. Eu não sei por que esse colecionador vendeu esse item, mas nossa! Tá maluco essa skin que passou pelo inventário dele. Mano, esse é um colecionador muito insano. Muito insano, na moral. E já passou uma outra skin muito insana, muito indie game no inventário dele. Que é a AK Guard Lotus com 4 Reasons Game holográfico, tá? Cada um desses stickers tá custando 60 mil dólares. Essa é uma skin que vendeu perto aí de 200 mil dólares. Então assim, mano, só passa item milionário no inventário desse colecionador. Só peças raras, digamos assim. É muito, muito rara. Essa daqui tem 3 no mundo, pra vocês terem noção. Bom, e meu veredito é que esse inventário tem mais ou menos 1 milhão de dólares. Um pouco mais do que 1 milhão de dólares, tá? Diria que 1 milhão e 100 a 1 milhão e 200 mil dólares em skins de CS. Então seria um inventário aí entre 5.5 milhões a 6 milhões de reais. Só com skins muito brutas. E na moral, eu achei que chegava a 10 milhões de reais. Mas não chega. Então não tá no top 3 inventários da China. Mas foi um colecionador muito louco. Foi muito massa ver esse inventário aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vê na próxima. Um abraço. Falou.